Eu prefiro você, com a sua vida trevido, só se for com você Vou assumir o compromisso e sei a verdade Hoje eu sou um chuleque, sou homem de verdade Felicidade, sei lá, tanto a chorei Papais aumente do seu lado que me lembrei Eu quero fazer você só pra se casar comigo Eu vou deixar todas as faladas e também amor Vou dedicar de um tempo todo pra você Com sua paixona que é fácil de se perceber Esse é o sonho mais bonito que escolher pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz, cheia de paixão Tá mais perto a um homem, entrega o seu coração É o sonho mais bonito que escolher pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz, cheia de paixão Tá mais perto a um homem, entrega o seu coração Pois quem são as mulheres guerreiras, sabem e eficazes A mulher sábia edifica sua casa, a sua vida, a sua morada E é desse jeito Dez anos de capô cidadão Satisfação total Mas com respeito Visita-lhe como é Eu quero ver ela pra sempre Como a minha mulher Fazer os nossos sonhos acontecerem Amor, é que eu espero de você Olha só, só diante de você Entrar na minha vida Eu tava numa estrada Sem sair e sem saber Por hoje Antes de se esconder Eu agradeço a Deus E o tema nada a você De volta a ser feliz E hoje em que me dou A minha mulher é um juízo que você me investigou Ele mostrou o caminho da verdade Agora eu sigo desse fruto sem vontade Eu saí do inferno E não volto mais falar Me ajude a dor Eu preciso resfriar e encontrar Uma solução Pra tentar recuperar De novo o seu coração Você não serve mais bonito que escolher pra ti Meu amor é verdadeiro Você vai sentir Eu não te ver feliz Cheira de paixão Na mais perto a mão me nega o seu coração Você não serve mais bonito que escolher pra ti Meu amor é verdadeiro Você vai sentir Eu não te ver feliz Cheira de paixão Na mais perto a mão me nega o seu coração Você não serve mais bonito que escolher pra ti Meu amor é verdadeiro Você vai sentir Eu não te ver feliz Cheira de paixão Na mais perto a mão me nega o seu coração Desse jeito Vamos que vem Daquestação total